Fala galera! Beleza! Aqui quem fala é a Bisguiás Dream! E hoje trago um vídeo para vocês! Games Aventuras com uma luba! E hoje vou mostrar jogando Resident Evil! Esse é o nome do episódio! Ai meu Deus! Quanto zumbi! Eu estou na fase 2 gente! Desculpa não ter gravado a fase 1! É porque a gente estava muito quieto! Entendeu? Aí vocês vão achar que isso é engraçado! Entendeu? Por isso! Bom, o que aconteceu? Eu estava enfrentando zumbis! Salvei um cachorrinho que ele ajuda a gente em uma fase! E por aí vai! Aconteceu várias coisas gente! Só que estava muito quieto! Estava quase nem um zumbi na primeira fase! Aí eu queria que vocês não assistissem! Por quê? Porque... Já ficou um pouco sem graça! Mas agora na fase 2 as coisas esquentou mais! Então... Dá para gravar para vocês! Ai consegui! Meu Deus! Ai não! Ai! Ai vou correr, vou correr! Meu Deus! Minha munição está vazia! Que tal eu usar uma faca então para me proteger com zumbis? Seria uma boa ideia! Usar a faca! A faca que eu quebro as caixas, talvez eu possa enfrentar com zumbis também! Pode ser! É uma boa ideia! Pegar! Isso! Aha! Ai meu Deus! Já estou na última vida! Ai meu Deus! Bom gente! Então foi isso! Falou e foi! Até mais!